Vamos andar em volta da pista para a direita De nada Aqui primeiramente eu estou fazendo o passo a passo, correto? A bala assim e lá os comandos Esse exercício é um exercício que é perigoso para mim e para ele Porque eu não estou apoiando ele, nada Então eu estava correndo com ele, fazendo o passo, correto? E vai logo